Esse é um sentimento insidioso de não valer nada. A maioria das pessoas fica em um certo nível de renda, apenas porque não consegue se ver ganhando mais. Porque é que descobri recentemente que é medo, pelo menos é no meu caso. Desde que descobri minha abundância aumentou significativamente comparada o que era há uns anos atrás, a velha programação podre sobre riqueza está surgindo agora. Posso ver esse medo insidioso de não valer tanto e mais. Você vê que isso é algo que pode ser incutido através de uma autoridade ou ambiente e sua família. Mas conforme você sobe de nível, essa velha programação limitante vem de volta. E como velhos amigos, geralmente se agitam quando você começa a se sair melhor. As crenças também devem desaparecer, ou você não seguirá em frente e ficará preso em um certo nível. O medo da riqueza está relacionado à zona de conforto. Gostamos de familiaridade. É por isso que a maioria de nós mantém nossos relacionamentos tóxicos, porque, por mais ruins que sejam para nós, eles nos parecem familiares. E assim ficamos presos em um ciclo de miséria, que é familiar e falsa sensação de segurança. É exatamente por isso que podemos temer a riqueza. Porque para um homem que mal faz sentido comer carne de ouro, um milhão de dólares pode parecer assustador. É por isso que a maioria das pessoas que de repente acabam se tornando grandes, acabam perdendo. Porque não estão preparados para essa explosão repentina de riqueza, como maioria dos ganhadores de loteria. Portanto, é extremamente importante reconhecer essa programação limitante, e não entrar em pânico. Mas permitir que o medo exista em seu corpo, é somente quando fugimos dele que ele nos leva, existe uma coisa que estou fazendo, mas agora é pensar em números maiores, grandes o suficiente para que eles me deixem desconfortável que me mostrar meu valor máximo. Do que eu acho que vale a pena, não há nada para se envergonhar. É apenas uma programação social, ou com o que crescemos. Mente pura e infância. Mas agora que você está se tornando consciente disso, você pode permitir que ela exista, mas não acredite nela. Se você não acha que tem medo da riqueza, então tente imaginar um estilo de vida luxuoso. Tente imaginar uma renda mensal tão ampla que o deixe desconfortável. Você verá como seu corpo e sua mente reage. Eu tenho descoberto muitas das minhas suposições inconscientes sobre riqueza recentemente. E acredite ou não, bloqueei um monte de meus fluxos de renda, só porque estava com medo do que fazer com esse dinheiro. Esse sutil pânico de ansiedade de se sentir fora de sua zona de conforto surge. E você não pode se mover, e se você conhece a lei da suposição, então você sabe que suas suposições persistentes se tornam realidade. Então o medo se persiste e vai endurecer em fato. Mas o ponto é tomar consciência disso, pois fui pego desprevenido. Mas agora que vejo, é tão fácil passar por cima dele. O mais difícil é descobrir seu inconsciente. Mudar a programação é a parte mais fácil, na minha opinião, porque é inconsciente. Você não pode vê-lo, mesmo que esteja bem na sua frente. E a maneira de ver a programação inconsciente de forma eficaz é observar seu pensamento ao longo do dia e praticar a atenção plena no momento em que você o vir, pois esse medo me deixou morto em minhas trilhas de várias decisões financeiras, e eu estava nem mesmo ciente disso. Mas agora me sinto calmo e sei exatamente o que quero fazer, e estou fazendo isso simplesmente porque agora posso ver esse medo. Nada mais é do que a sensação de desconforto, velha programação de não me sentir digno de prodigalidade, mas agora está ao ar livre. Não pode sobreviver. Você sentirá uma liberdade insana em seu coração no momento em que você vê esse medo, e tudo que você precisa fazer é reconhecer sua existência e amorosamente permitir que ele seja, enquanto você coloca seu foco no amor do que você quer. O amor é a chave se você se bater sobre esse medo. Você só fortalecerá isso e coloque-se para baixo com tanto amor. Permita-se sentir digno de muito. Permita-se ter mais do que precisa. Sinta como é ter prodigalidade. E se o medo surgir, se permita, mas não o adote. Não adote a crença de que o medo está tentando reforçar e ele irá se dissipar abrindo espaço para sua abundância ilimitada. Sua mente começará a perceber mais e mais abundância e será capaz de aproveitar uma oportunidade quando ela surgir. E se a abundância é o seu objetivo na vida, deixe-me apresentar a você uma dessas oportunidades que fez manifestar milhões de dólares a seus usuários. Chamasse o Codigo da Abundância. Link na descrição. Senti-me chamado a fazer este vídeo porque, como um ávido estudante da lei da suposição, também devo falar sobre minhas falhas que causei a mim mesmo pelo uso incorreto da lei da suposição. O que fazer com tudo isso agora que você sabe sobre isso? Você pode evitar o esforço. Como eu disse antes, é mais difícil detectar essas crenças limitantes. Mas não é difícil mudá-las ou anulá-las para detectar esses medos. Tente meditar na ideia que te assusta, como a riqueza ou o amor. Fique em uma posição confortável e relaxe e meditar sobre a ideia que te assusta. E veja que tipo de pensamentos surgem é quando você verá muita programação podre e inconsciente. Não há necessidade de mudá-la ou rejeitá-la. Apenas veja o que é um conjunto de crenças limitantes. E uma vez que você as veja, você pode começar a encorajar o oposto deles sugere a si mesmo o oposto como uma afirmação. Ou apenas medite nela à noite. E garanto que sua vida nessa área mudará drasticamente. Você sabia que os judeus são as pessoas que têm a mentalidade mais próspera da Terra? Eles correspondem a 1% da população e contêm 52% da riqueza da Terra. Você pode aprender com eles sobre riqueza e prosperidade. Clique no link na descrição e adquira o e-book As 15 Estratégias Secretas do Enriquecimento Judeu. Não esqueça de apoiar o nosso canal com seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo.